Rapaziada, é o seguinte, eu achei que nós ia jogar contra o Nono agora, grava eles aí, mas mano, a gente passou para a final direto, né, porque foi o maior saldo de gol, e é isso, dois joguinhos aí, acho que vai estar vendo o mesmo vídeo, ou vou separar em dois, mas bora mano, vamos ver o que vai dar esse Interclass. Gente, de novo o Nono fazendo história, a sala desse moleque aqui, viado, olha o tamanho dos moleques, esse moleque está fazendo história, ganhando de outro terceiro, olha lá, Thiaguinho jogando muito como sempre, fez um bom, jogando muito, esquece, acho que não vai pegar eles na final, não vai ter jeito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fala, Luizão, é a final ou não é, Luizão? Fala, você é a final ou não é, Luizão? É, é. Mano, mano. Tchau. Olha aí, Luizão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.